Meus irmãos, quem estava aqui domingo passado? Aleluia! Se você não estava domingo passado, essa é uma mensagem que eu vou continuar o que falei domingo passado. Você pode entrar lá no YouTube e observar o restante dela. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, buscando discernimento espiritual. Amém? Aleluia! E quando a gente fala de buscando discernimento espiritual, irmãos, na mensagem de domingo, eu trabalhei sobre a diferença, de manhã estava melhor, caía um por um. Tira, por gentileza, olha. Bota o primeiro. Irmãos, separando sabedoria de discernimento. Sabedoria é uma capacidade humana de separar o que é certo e errado, mentiroso do falso. Mas discernimento espiritual é uma capacidade dada por Deus para eu saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mentiroso. O que é certo e o que é errado. E também, como vamos olhar na frente, é um dom que Deus dá. E eu quero que hoje você peça, se eu me dar o dom de discernimento. Por quê? Porque Jesus está voltando. Você pode dizer amém? Amém. E quanto mais próximo se aproxima, quanto mais próximo está a vinda de Jesus, mais engano tem no mundo. Mais coisa louca aparece. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos buscar discernimento, irmãos. Para não nos enganarmos. Diga comigo, eu não vou me enganar. E eu não vou enganar ninguém. E ninguém vai me enganar. Você pode dizer comigo, Senhor, eu não quero mais me enganar. Eu não quero enganar ninguém. E eu também não quero ser enganado por ninguém. O enganador, que é o diabo. Um dos nomes de Satanás é diabo. Diabo quer dizer o enganador. A função dele é enganar. O enganar, irmãos, é como uma pessoa ir daqui para o Bananal. E ele decidir pegar outra estrada e ir para Davinópolis. Ele lá de Davinópolis pode andar muito e chegar no Bananal. Mas o engano causa prejuízo em muita gente. O engano em si não é um pecado. Mas ele vai levar você ao pecado. Por isso, domingo, eu trabalhei em primeiro lugar que nós vamos buscar discernimento para vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Leia comigo. Diga, eu vou buscar discernimento para viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu tratei, domingo, de uma lembrança que eu tenho na minha infância. Faz anos, né? Meu pai, no sertão do Piauí, nas montanhas, ele olhava e dizia Meu filho, aquelas criações, aquelas cabras e bodes são todos bravos. Só no tiro que alguém mata eles. Depois eu fui na Bíblia, onde tem jumento montês que vive nas montanhas. Outro dia eu vi na internet uma ilha cheia de cavalos selvagens que não tem cabrecho. Você nem é cavalo Nem é jumento Nem é cabra perdida Você tem dono Diga, Deus, bota o teu cabrecho em mim Aleluia Em nome de Jesus Irmãos, pense Por isso, eu vou buscar discernimento para a minha própria vida, irmãos Tem propósito de Deus Tem vontade de Deus para a minha vida Que eu quero que perguntasse, Senhor Esse é o tempo Quando é que chega? Pergunte para Jesus Porque o propósito de Deus para nós É que no dia em que nós formos para o cemitério Nós cheguemos lá vazio Porque tudo que a gente ia para fazer, nós fizemos Você pode dizer amém? Em nome de Jesus Por isso, a primeira área que eu tratei Você vai ouvir lá na mensagem É que nós vamos buscar discernimento para nós mesmos Eu quero entender minha vida Ajudar meus filhos Ajudar minha família Segundo lugar Nós vamos buscar discernimento, irmãos Para ajudar outras pessoas Quão precioso Quão precioso É a sua ajuda na vida de pessoas Como uma direção Muda a vida de alguém Como um conselho Como uma pessoa Irmãos Pode ajudar outro A mudar a sua vida E tudo que Deus fez em nós E tudo que Ele faz em nós Tudo que Ele fará em nós É para que a gente possa abençoar pessoas Um dia Na creche Um dia na creche Um das creches que a igreja tem Na redenção Nós estávamos orando pelas crianças E o Senhor me deu uma palavra de conhecimento Ele disse Quisera você Poder botar a mão sobre cada criança Dessa cidade Para eu poder mudar o destino delas Quem tem discernimento Quem tem a autoridade de Deus Muda o destino de pessoas De famílias Quando o Evangelho entrou na nossa vida Mudou Se você conhece alguém Que há 40 anos se converteu Olha para a família dele E olha para as outras famílias O que é que o Evangelho gerou Por isso nós vamos buscar discernimento Para nós Para ajudar os outros E nós vamos buscar discernimento, irmãos Em terceiro lugar Que é a mensagem de hoje Para não sermos enganados Pelo inimigo Você pode dizer amém? Nós vamos buscar discernimento, irmãos Porque o diabo quer nos enganar Para que a gente não faça A obra de Deus Para que a gente se perca No meio da caminhada Por isso Por isso Nós vamos buscar esse discernimento Para que ele jamais possa Nos enganar Diga, Senhor Diga, Senhor, me ajuda E eu quero que você tenha a liberdade Nessa hora De botar a sua mão na testa Você que está em casa também E ora assim comigo Diga, Senhor Em nome de Jesus Todo pensamento Que me afasta Do verdadeiro discernimento Eu quero retirar Senhor Senhor Me dá entendimento Espiritual Para que jamais Me falte A direção correta Para que eu não seja enganado No nome de Jesus Ora, segura aí Papai querido Eu oro por quem está em casa Eu oro pela minha vida Senhor Senhor Nós temos decisões Para tomar todos os dias Senhor O mundo das comunicações Muda a cada minuto Mas, Senhor As astutas As astutas ciladas do diabo Não vão nos prender Nós somos o povo A geração eleita Sacerdócio real Nação santa E nós temos a mente de Cristo E nós vamos vencer De vitória em vitória Para a glória de Deus Amém Você pode dizer amém? Diga comigo Senhor Me dá a mente de Jesus E é uma promessa dele Quando Jesus Começa a falar Discernimento Lá em Mateus 10 Antes de falar A palavra Discernimento Em Mateus 10 Do 16 Jesus começa a dizer Falar sobre discernimento Espiritual Olha o que ele diz Eu estou viando vocês Como ovelha No meio de lobos Naturalmente, irmãos Quem vence É o ovelha ou o lobo? O lobo O lobo Portanto Sejam astutos Como as serpentes E sem malícia Como as pombas Jesus está dizendo Tenha discernimento A cobra A cobra Irmãos A cobra Para jogar o bote Ela faz uma rudia Se apoia nela mesmo Ela tem Uma sabedoria instintiva É astuta Aliás Eu vi minha mãe Matando muita cobra No Piauí Mas eu aprendi Mais com cobra Com o pastor Osto Eu vi o pastor Osto Pegar a cobra Pega a cobra E sai andando Andando Sem nem olhar Para trás Sabe por quê? Porque ele sabe Que cobra Só dá bote Só morde Quando ela está Com a rudia montada Mas a gente Não sabe disso, né? Pegar em cobra O pastor Osto É mais astuto Que a cobra Quantas vezes Eu vi pegando cobra Do telhado No chão Cobra Esquece a menina Que vai ficar no chão Cobra Ela é astuta É perspicaz Ela planeja No instinto dela Mas eu preciso ser Sem malícia Como pomba Você pode estar dizendo Como é que vai ser assim? É Jesus está dentro de você Lidando discernimento Lidando discernimento Para que a gente vença No nome de Jesus Olha Diz para quem é do seu lado Jesus não está mandando Ser como cobra Não Por favor Vigia Não É só astuto Pegando a Habilidade da cobra Não é para ser cobra não Viu? Meus irmãos Mas na Bíblia tem um rei Chamado Salomão Lá em 1ª reis 3 É um texto lindo Para você Ler no seu devocional 1ª reis 3 Do 5 em diante Salomão foi adorar a Deus Em um lugar chamado Gibeon Um lugar de adoração Naqueles dias de adoração O Senhor apareceu a Salomão Num sonho A noite Ele disse Peça-me o que quiser E eu lhe darei Está pensou que proposta? Salomão disse a Deus No versículo 9 Dá pois ao teu servo Um coração Coração na Bíblia Irmã e mente Viu? Dá ao teu servo Um coração cheio De discernimento Para governar O teu povo E é capaz de distinguir Entre o bem E o mal Pois quem pode governar Esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez Agradou o Senhor Por isso Deus lhe disse Já que você pediu isso E não uma vida longa Nem riqueza Nem pediu a morte Dos seus inimigos Mas discernimento Para ministrar a justiça Eu farei o que você pediu E lhe darei Um coração sábio Capaz de discernir De modo que nunca houve Nem haverá ninguém Como você Você pode dizer amém? Metade desse povo Que está em casa E metade de vocês Que estão aqui Não tenha dúvida Você iria pedir Era dinheiro Deve me dar dinheiro Dinheiro eu compro Saúde Dinheiro Compra bens Só não compra O que não tem valor Só compra O dinheiro irmãos Compra tudo o que tem valor O dinheiro não compra O que não tem valor Não compra paz Compra sossego Mas não compra paz Compra conforto Mas não também Não compra paz Verdadeira Olha aqui igreja Ele pediu discernimento Deus me dá discernimento Eu não vou errar Irmãos é impressionante Se você continuar lendo o texto Tem um relato na Bíblia Muito clássico Duas prostitutas tiveram filhos Nos mesmos dias Uma foi dormir com o bebê Devia dormir muito Dormiu por cima do bebê E matou o bebê Quando ela acordou A outra estava dormindo E o bebê dela estava vivo Ela trocou Pegou o morto Botou com a mulher E pegou o vivo Quando a mãe acordou Ela percebeu Que o bebê não era dela E foram bater em Salomão E Salomão perguntou Para aquelas mulheres O que é que faça A mulher Que o menino tinha morrido E que agora estava Com o vivo da outra Disse Isso aqui é meu Ela disse Não é meu Ela matou A outra não matou Salomão disse Eu vou fazer uma coisa Eu vou partir esse menino Que está vivo E dar metade para uma Metade para a outra E a mãe Que tinha tido Não, não, não Não mata meu filho não Dê para ela criar Pode deixar ela criar E Salomão disse Entrega o menino Você não é mãe Uma mãe nunca ia mandar Matar um filho Essa é uma das Muitas coisas Que Deus deu a Salomão Salomão Foi tão sábio Mas foi confundido Por as grandes Ele tomou decisões Erradas também E graças a Deus Ele terminou a vida bem Mas Salomão pediu bem Diga comigo Senhor Me ajuda a pedir bem A orar bem Me dá discernimento Irmãos E nesse discernimento Irmãos Nesse discernimento As coisas todas Vão serão alteradas Tem outra coisa No texto Que Jesus me falou ontem Gibeão Era um lugar De adoração Deus se revelou A Salomão Nesse lugar De adoração E eu ministrando Preparando a mensagem O Senhor dizendo Todo lugar De adoração É lugar De revelação Me busque Quando você Tira tempo Para adorar No coletivo No particular Lá Deus vai Falar com você Nesse lugar De adoração Deus falou Com Salomão Por isso Irmãos Nós vamos buscar Discernimento espiritual Para não sermos Enganados Pelo inimigo Você pode dizer amém? O enganador Das nossas almas Não vai nos enganar Olha o que Jesus diz Em João 8,44 Vamos lá mulheres Leiam comigo Vocês pertencem Pois é mentiroso Tudo aquilo Tudo aquilo que é mentira Irmãos Caminha no caminho Do engano Tudo que é mentira Quando a Bíblia fala Em 1 Coríntios 12 Do 7 ao 11 Diga comigo Eu vou buscar Discernimento Porque é um dom Olha aí comigo Um dom Irmãos É um presente Esse aqui É um presente espiritual Nós temos dons Que são presentes Que a gente Vem com eles Mas o dom De discernimento É um presente De Deus Olha o que a Bíblia diz Em 1 Coríntios 12 A cada um Dos 7 em diante A cada um Porém é dado A manifestação Do Espírito Visando ao bem comum Aliás Deixa eu dizer Outra coisa Que desde o domingo Eu tenho dito O Espírito Santo Habita em quem Aceitou Jesus Amém Mas ele também Vem sobre nós Para fazer uma obra Então quando você Vê alguém adorando Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem Não é contraditório Ele habita em nós Mas ele vem Para realizar algo Para operar Para curar Para fazer milagres Amém Ele vem sobre nós Mas também habita Dentro de nós 8 Pelo Espírito Santo É dada a palavra De sabedoria Eu não vou explicar Os dons aqui Há outra palavra De conhecimento Pelo mesmo Espírito a fé Pelo mesmo Espírito Outros dons Pelo mesmo Espírito Há outro Para operar milagres Há outro Profecia Há outro Discernimento De Espíritos É um dom É um dom E dom É pedir Que ele dá Amém Como a gente diz Lá em Pernambuco Se você Se acha Bestalhado Como nós somos Diante Dos mistérios De Deus Se você acha E crê Que é limitado E nós somos limitados Que o discernimento Perfeito Só está em Deus Diga Senhor Me dá discernimento E você pede humildade Para não virar Orgulhoso Amém Diga comigo Senhor Me dá discernimento Discernimento Irmãos Não é Não é o que é óbvio Viu irmãos Não Olha o discernimento Que Deus deu Para Pedro Lá em Ato 5 A igreja primitiva O Espírito Santo Sabia que Jesus Que Que o império Ia destruir Completamente O Estado de Israel Eles iam ser expulsos Pelo mundo todo E só voltaram A 80 e poucos anos Por isso Deus Orientou A que todos os crentes Da igreja primitiva Vendesse tudo o que tinha E fosse repartindo Mas não era obrigado Mas era orientação Dada por Deus Aquele foi um governo Para aquela igreja A gente disse Que o que ficou Da igreja primitiva É que não haja necessidade Entre nós Mas não tem uma ordem De eu vender minha casa E você vender a sua Porque isso não é propósito Para esse tempo Mas nós vamos ajudar Quem não tem casa Vamos ajudar Quem não tem comida Essa é a orientação De Deus E poucos anos Depois disso aqui Jerusalém Foi completamente destruída De expulso Um homem chamado Ananias Lá da igreja Juntamente com Safira Sua mulher Também vendeu A propriedade dele Ele reteve Parte do dinheiro Para si Sabendo disto Somente sua mulher E ninguém mais sabia Pedro não sabia Ninguém sabia E o restante Levou e colocou Os pés dos apóstolos Chegou lá com dinheiro Mas mentindo Então Pedro perguntou Ananias Como você permitiu Que Satanás Enchesse seu coração A ponto de você Mentir ao Espírito Santo E guardar para si Uma parte do dinheiro Que recebeu Para a propriedade Ela não te pertencia E depois de vendido O dinheiro Não estava em seu poder O que levou você A pensar Em fazer tal coisa Você não mentiu Aos homens Mas sim a Deus Ouvindo isso Ananias Caiu E morreu Grande temor Apoderou-se De todos os que ouviram O que tinha acontecido Quem deu esse discernimento Para Pedro O Senhor deu para Pedro Discernimento É aquilo que vem Que vem na sua mente Que ninguém lhe disse Ontem à noite Eu fui orar por um casal Ovelha de outra congregação Os três pastoras Que já passaram com ele Muito alegre Com aquele homem E eu senti vontade De orar por ele Achando que Deus Ia falar algo Na área pastoral Quando ele foi chegando Perto de mim O Senhor disse Pergunta sobre filhos Quando eles chegaram Dizam Meu filho Quantos filhos vocês tem? Tem uma Uma E meus filhos já pararam Já Eu disse Quem mandou parar? Deus falou com vocês? Não pastor Não está fácil Não está fácil É a tua falta de fé Deus falou com você Meu filho Por que que Deus me manda Eu fazer essa pergunta? Meu filho Lá na China Que todo mundo É obrigado Só ter um filho Uma pessoa Lá na China Nunca ia ter um irmão Nunca ia ter um sobrinho Nunca ia ter um tio Uma cultura Totalmente louca Eles voltaram atrás Agora todo mundo Pode ter A China está parando De crescer Ainda já passou dela Você que é um homem de Deus Como diz minha esposa Os que podem ter filhos E podem ensinar Não quer ter filho E eu fui perguntando Sim Pedi eles para orar Quarenta dias Pergunte a Deus Se essa é uma vontade De vocês ou de Deus Eu tive vontade De dizer outras coisas Para eles Mas eu podia ser Forte demais Um filho só Olha aqui irmãos Discernimento É um dom de Deus Aliás irmãos Essa conversa de Pedro Graças a Deus Nós estamos de novo tempo Que é possível Que um terço de vocês Já tinha morrido De tanto mentir No que Deus A respeito de dinheiro Diga misericórdia Deus tem dado muito E quer dar mais Seja fiel no pouco Para que Ele abençoe Sobre o muito Aleluia Se você continuar Lá na frente Do capítulo 13 Pedro de novo Tem um homem que diz Bota aqui Eu quero ter esse dom Pedro disse Eu te repreendo Satanás No nome de Jesus Pedro discerniu Que aquele desejo Daquele crente Era motivado Por um demônio E não por Deus Olha o que a Bíblia diz Em João 1 João 4 Homem leia comigo 1 João 4 1 Diz assim Amados Não creem Em qualquer espírito Mas examinem os espíritos Para ver se eles Procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo Eu quero dizer agora A versão do Raimundo Porque muitos falsos pastores Falsos cantores Falsos líderes Falsos Falsos Têm saído pelo mundo Mas ele diz Mas todo espírito Que não confessa a Jesus Não procede de Deus Esse é o espírito anticristo Acerca da qual vocês ouviram Que está vindo E agora já está no mundo Então irmãos Discernimento de espírito E você diz Pastor Mas é muito perto do julgamento É verdade Mas peça a Deus Discernimento E ele vai lhe dar Discernimento Nesse tempo A igreja Nesse tempo Mais do que nunca Precisamos de discernimento De espírito E um grande homem De Deus Falando sobre discernimento Ele diz Qual é a diferença Entre um homem E eu disse domingo passado De igrejas Que não tem nada De igreja E lá está tendo milagres Pergunte qual é a motivação Desse homem E dessa mulher Se não for no amor Está errado Por isso irmãos A igreja precisa ter Saúde espiritual Nós precisamos Fugir das falsas doutrinas Dos cultos Prevestidos Das manifestações Carnais De tanta coisa Irmãos Que são completamente Antagônicas Aos valores do evangelho São completamente Contrárias Aquilo que Jesus ensina Diga Senhor Eu preciso de discernimento Amém Discernimento de espírito Irmãos A Bíblia conta lá Em ato 16 Que Paulo Chegou Para pregar Numa cidade E ele E tinha uma escrava Que tinha um espírito Que adivinhava E os donos dela Ganhavam muito dinheiro E a Bíblia diz Que essa mulher Seguia Paulo E os outros E gritava E gritava assim Esses homens São servos Do Deus Altíssimo E lhes anunciam O caminho da salvação Que demonho Bonzinho esse É verdade Ou não era Que eles eram de Deus É verdade Que ele estava Anunciando o caminho Da salvação Era E diz o versículo 18 Que ela continuou Fazendo isso Muitos dias Mas finalmente Paulo Indignado Voltou Se disse ao espírito Em nome de Jesus Cristo Eu te ordeno Sai dela Quando saiu Ela não adivinhou mais Os cabas O dono dela Não ganharam mais dinheiro Terminou Paulo na cadeia Apanhando E Deus fez um grande Milagre depois Sabe por que irmãos? Porque o diabo Fala a verdade Ok irmãos? O diabo fala a verdade Mas para criar Uma mentira O diabo Ele diz O que é verdadeiro Mas ele quer Mesmo enxergar É uma mentira Que era para ver Se deixavam ele em paz Fazendo as coisas Erradas Discernimento aqui Irmãos É no meu espírito E Deus vai falar com você Pela manhã Eu citei E vou citar Alguns outros exemplos Na caminhada Pastoral Do que é Do que é Discernimento no espírito Um dia No centro de convenções Um movimento muito grande A pastora Jesus Estava num lugar Eu estava no outro Irmã Tereza Esposa do Sebastião Estava no outro E nós chegamos juntos Na mesma mulher Nós sentimos os três Que aquela manifestação Daquela mulher Não era de Deus Quando botamos a mão Ela manifestou E por que é Que não é fácil discernir? Porque um crente Pentecostal Cheio do Espírito Santo Parece muito Com aquelas outras mulheres Lá daquele lugar Que fica bailando E que lá São operados Por demônios caídos E quem opera Dentro da igreja São anjos Que nunca caíram Mas são Operações parecidas Quantas vezes Nós erramos Num encontro Está repreendido Satanás A pessoa Não irmão Eu estou Eu estou no espírito Eu podia lhe falar De tantas vezes Que nós erramos Não é fácil Mas nós precisamos De discernimento Diga comigo Senhor Eu quero Discernimento espiritual No nome de Jesus Às vezes Irmãos O pastor Luciano Subirá Ele dá um testemunho De uma velhinha Que num culto De libertação Ele Na igreja dele Mas um homem Muito experiente E chegou um dia Que eles disseram Hoje Nós vamos Impor a mão Sobre cada pessoa E pedir Que o senhor Passa o olhar De fogo Para ver Se tem alguma coisa O pastor Luciano Subirá Disse que Para ele Veio uma velhinha Com um chale Muito bonito Que ele acha Que ela mesmo fez Muito limpa Muito arrumada O cabelo Bem arrumado Bonita Uma vozinha Daquelas Maravilhosas E ele disse Não Aqui eu não vou Pedir para manifestar Aqui não E ele orou assim Senhor Faz a tua vontade Só que tinha um homem Com discernimento Disse Ei Não é assim não O homem lá Viu o bicho Que estava dentro da velha Já que você viu Põe a mão O pastor Luciano Disse que ele tinha Dificuldade De botar tão arrumadinho O cabelo Quando ele tacou a mão Aquela velhinha bonitinha Ficou possessa Olha aqui irmãos Discernimento não é óbvio Mas Jesus vai lhe dar Discernimento espiritual Não é ver o que é óbvio Mude aí a tela meu filho Discernimento espiritual Não é ver o que é óbvio Mas Deus vai lhe falar Tem algo errado aqui Ok E o pastor Luciano Subirá Tem uma frase maravilhosa O diabo Quando não pode Negar a verdade Ele tenta Misturá-la Com a mentira O diabo Não podia negar Que Que Paulo e Silas Era de Deus Mas ele estava Jogando Confusão Por isso Era pastor E uma hora Eu mandei a igreja Estender a mão Para Para abençoar Eu não sei quem era Uma criança Ou alguém E quando eu estava A porta Recebendo as pessoas Despedindo Aquele homem Disse para mim Pastor Qualquer pessoa Pode estender a mão Lá para frente Eu disse Acho que é Que pode E hoje eu sei Que não pode E ele disse Pastor Não pode não Quando eu estendei Minha mão Estendi minha mão Uma força Vem de lá E bateu no meu braço E meu braço Dói até agora Outra Quando o senhor Convidou para aceitar Jesus Pastor Eu queria levantar Minha mão Mais uma tonelada E eu não consegui levantar E ele disse Você quer aceitar Jesus agora? E ali na porta Ele aceitou Jesus Chorou muito Entregando a vida dele Para Jesus Eu Na segunda-feira Marquei uma visita Que eu senti Que tinha uma necessidade Urgente Todo crente Que aceita Jesus Precisa ter um contato Nas primeiras Quarenta e oito horas Diga amém Qualquer crente Que você levar Jesus Às quarenta e oito horas Você precisa Ter em contato com ele Porque o diabo Pode botar mentira Na cabeça dele E eu fui no trabalho A empresa era De uma ovelha minha E eu fui lá Para o fundo do quintal Longe Conversar com ele E quando eu estou Conversando sobre As coisas de Deus Ele diz assim Pastor Nonato Ou vontade De matar o senhor E eu leio O quintal Era grande Eu estava lá No fundo Sozinho Pastor Nonato Ou vontade De ver o senhor Partido em dois Oxente Pastor Nonato Ou vontade De ver seu sangue Irmão Era óbvio O que para mim Que não era ele Aquele rapaz Era um rapaz Que tinha chorado Não era ele Mas a voz Era dele Não engrossou Nem afinou Eu só levantei Eu só levantei a minha voz E disse Satanás Eu te repreendo Em nome de Jesus Aí entrou Aí um bicho entrou Mudou de voz Expulsamos E ele disse Pastor 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 O que é que aconteceu aqui Pastor Eles estão todos aqui Ao meu redor Ele não lembrava Do que falou para mim Mas ele estava operando Por um demônio E foi uma grande luta Muito luta Para que ele Há um ser liberto Meus irmãos Em nome de Jesus Diga comigo Senhor Me dá discernimento Discernimento Para a gente poder ajudar pessoas Aleluia Discernimento Para não sermos enganados Pessoas Como disse a pastora Wanderlaine Naquela mensagem Você pode Ter manifestações Humanas Naturais Você pode ter manifestações Dada pelo diabo Como você pode ter Manifestação Dada pelo espírito E eu quero lhe ajudar Com algumas coisas aqui Há muitos anos atrás Eu era solteiro Não era tão feliz Como eu sou hoje Nem tinha feito muita raiva Nem tinha passado raiva ainda Olha Eu digo para os meninos Que quer ser Quer ser crente Bom Quer ser crente Casa Quer ser crente Bom Tenha filhos Porque a gente vai crescendo Casamento É a escola do caráter E só vai ser aprovado Homens e mulheres Que buscam o Senhor Porque a família É a base De uma sociedade Estabelecida Vamos para cá Diga Senhor Me dá discernimento E eu era solteiro Naquele agrécio De Pernambuco Eu ficava Numa casa Que eu me hospedava De crente Eu vinha todo Final de semana Do Recife E eles eram Um povo sério Nós éramos Muito conservadores Tradicionais E eles eram Um casal Muito respeitado Naquela cidade Um amigo dela Um homem conceituado Foi para um Daqueles cultos Que cultou as trevas E disse que lá Bateram o tambor 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 E a entidade Não descia Quando ela resolveu Descer Eram as dez e meia Da noite Aí o homem Perguntou Para o Para o demônio Moço Por que você só Chegou agora? Ele disse Porque o culto Da Assembleia de Deus Demorou terminar Como eu não era Assembleano O que é que Aquela informação chegou Que a Assembleia Não era de Deus Não Os anos se passaram E eu nunca tive Uma resposta Mas quando eu fui Comecei a conviver Com o Espírito Santo Eu sei o que aconteceu Aquele demônio Estava lá Mentindo Ou com profecia Ou com manifestação No meio da igreja E ninguém Levantou com discernimento Para dizer Te cala Satanás Aquela Assembleia de Deus É de Deus A prova que é de Deus Que o diabo Estava lá infiltrado Ou lançando profecia Ou fazendo alguma coisa E ninguém Foi capaz de dizer Como eu vi Tantas outras vezes Levantar mulheres O demônio manifestava Hoje a gente Bota a mão Na cabeça E diz Passa o teu olhar De fogo Jesus Se tem aparece Mas ainda não é fácil A gente está expulsando O demônio E a gente não sabe Se o demônio Saiu ou não A vez Tem que dar uma beliscadazinha E a pessoa Ai Está com conversa O demônio já saiu Menino É só tu agora Porque nem sempre Ou dá uma puxada No cabelinho Que atrai Ai O demônio não sente dor Menina Te levanta Porque a pessoa Fica indo e volta Voltando a mente dela Não é fácil Mas a igreja de Jesus Caminha Diga comigo Senhor Me dá discernimento Para não ser enganado Principalmente irmãos Quando alguém lhe entrega algo Quando alguém lhe diz algo Na parte de Deus Calma irmão Nem todo mundo Que fala em nome de Deus É de Deus Só declara uma coisa Em nome de Jesus O que é a vontade de Deus É se cumprir Ok Por favor Alguém que fala em nome de Deus Desde eu Que sou seu pastor A qualquer outro Julgue Vá para a Bíblia Olhe os frutos Dessa pessoa Olhe a motivação Dessa pessoa Tudo que ela faz É para a glória de Deus Ou é para ela Tem muita gente Fazendo coisa Que o fogo Vai queimar Mas nós vamos trabalhar Para que as nossas obras Cheguem na eternidade Aleluia Dissernimento do Espírito Irmãos E muitas vezes Quem é minha ovelha Sabe Pastor O que é que o senhor Acha de fulano de tal O que é que o senhor Acha de fulano de tal Eu não acho nada Você quer perguntar Sobre algum assunto Me fale Sobre as pessoas Deus é o juiz dela Agora Me diga o ensino Dessa pessoa Traga esse ensino Para mim Aí eu lhe digo Se esse ensino está certo Ou errado Mas eu não sou juiz De ninguém Mas no dia a dia Nós vamos caminhar Tem tempo? Tem Eu tenho um exemplo Clássico De Pernambuco Numa substituição Do pastor Da maioria do estado De Pernambuco Eles convocaram Uma grande assembleia E levaram dois candidatos Para que Alice Escolhesse um dos dois Pelo voto E três irmãs Simples Que não tinha cargo Na igreja E decidiram Jejuar Até o dia da assembleia E quando o presidente Apresentou Para aquela grande multidão Os dois candidatos As três mulheres Entenderam no seu espírito Que Deus não queria Nenhum daqueles E foi capaz de levantar Tremendo E dizendo assim Diz o Senhor Não é nenhum desses O que ele quer O que ele quer É humilde E vem de longe Glória a Deus Admirável Coragem dessas mulheres Mas admirável Homem de Deus Que estava Administrando a reunião E entendeu Pelo espírito Que elas estavam no Senhor E suspendeu Toda aquela assembleia Todo mundo foi para casa E marcou Três meses depois E veio Três meses depois Com os dois candidatos E com José Leôncio Um negro Baixo Que veio do interior Mudou a assembleia de Deus Durante décadas em Pernambuco Porque um homem Foi capaz de discernir Que aquelas irmãs Simples Estavam falando Por Deus Olha aqui para mim Deus Traz a nós Os pastores Dons Mas nós não somos Detentores dos dons A igreja é administrada Pelo espírito E vai falar um menino Vai falar um idoso Deus vai usar você Para trazer a nós Como dirigir a igreja Em nome de Jesus Mas eu vou entregar Uma palavra para o meu pastor Para o meu líder Entregue irmãos Porque o reino de Deus Não trabalha por hierarquia O reino de Deus Trabalha pelo espírito Aleluia Deus usou um dia Samuel Um menino Que nunca nem tinha ouvido A voz de Deus Samuel Ele foi lá chamar Põe ali Você me chamou? Não meu filho E Deus mudou a vida Deus usou a criança Discernimento Irmãos É o que nós precisamos saber Porque Deus pode estar falando Por uma pessoa Na sua casa E você não está ouvindo Dando ouvido a ela Deus está falando Por sua líder Por sua mãe E você não está Dando ouvido a ela E você está ouvindo Alguém cheio de demônio Que você não orou Ore ao Senhor Ore ao Senhor Olha aqui irmãos O discernimento do espírito Vai fazer com que você Não seja enganado E não engane ninguém E Deus vai lhe conduzir Solteiros Levante a mão Solteiros Levante a mão Vocês ainda não estão Tão felizes como nós Olha aqui Meus filhos Ore noite e dia E aquela menina linda Maravilhosa Doce Diga Jesus me mostra assim a ela E uma ovelha minha Orando por uma princesa dessa Ele viu Ele um dia a viu Na cozinha Com a faca Eu vou te matar Uma desgraça E ele veio perguntar Para mim Pastor O que é que esse sonho Quer dizer O que é que você Estava orando Eu estava orando Pastor Para Deus mostrar a cela Deus disse o que Entra Se você Vai pedindo a Deus Uma menina Namorando com um rapaz Santo Bonito Dentro da igreja Nunca bebeu Um dia Ela veio Com um copo de cachaça Pastor Será que sonho é esse Eu digo um plano Que o diabo tem para o futuro Tu não perguntou Tenha Tenha coragem De senhor O meu discernimento é fraco Me ajuda Porque eu não quero errar E todos que estão casados aqui Não é para mais não Agora está casado E a vontade de Deus É esse e é essa Toca em casa E diga É nós mesmo É o melhor que tinha E vai fazer igual Uma ovelha minha Que eu tenho aqui Ela disse para o marido Olha Eu disse para Deus Que ele me mate Se tiver divórcio Porque eu nunca vou divorciar Tu vidia Eu tenho um pastor Da nova aliança Que a mulher voltou A errar de novo Uma confusão Depois ele já era pastor E ele disse Deus Eu quero que o senhor Mate eu ou ela Porque eu não vou me divorciar Quando ele estava orando Um dia No momento emocional dele O senhor disse para ele Sua esposa é boa filha Cuidou bem dos pais E ele lembrou Vim Quem é obediente Vai ter vida longa E tudo vai lhe dar bem Quem vai morrer sou eu Não Jesus Não mata mais ninguém não Ele queria matar Que a mulher morresse E o senhor disse para ele Ela não vai morrer não Ela é boa filha Ela foi boa filha Foi obediente Mudou a oração dele Não ore para ninguém morrer não Diga senhor Quem tem que morrer na carne Sou eu Ajuda a me converter Me ajuda Senhor A seu marido Que minha mulher precisa E depois Pega ela Jesus E ele vai pegar Mas primeiro é você Pega ele Jesus Depois pega ela Olha aqui para mim Casado agora Não pergunta mais Se foi vontade de Deus Agora casado ora Para Deus fazer a obra Aleluia Porque ele não tem plano Com o divórcio 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 é como Amputação É o último recurso Da medicina Na igreja também É o último recurso Diga comigo senhor Eu quero discernimento Meus irmãos Você que está em casa Diga Deus me dá Sabedoria e discernimento Eu quero pedir como Salomão Salomão tinha muita gente Para administrar Talvez você tenha pouca Mas tem essa sabedoria E olha irmãos Homem e mulher Com discernimento Na medida que envelhece Continua atraindo jovens E adolescentes Para conduzir Na sua sabedoria Tem gente Que ainda nem nasceu Tem gente Que ainda nem nasceu E que precisa Do discernimento Que você precisa pedir a Deus Gente que vai precisar De você Para que você Possa ajudá-lo Na caminhada da fé Você pode dizer amém Diga comigo Jesus pode contar comigo Aleluia Pode contar comigo Irmãos O discernimento Vai fazer com que A igreja de Jesus Ande E prospere Em todas as áreas Você pensou Em montar um negócio Vá para o Senhor Ele vai falar com você No nome de Jesus A igreja que prevalece É uma igreja Conforme disse Semana passada Que discerne a si mesmo E não precisa ser discernido Por ninguém Nós seus pastores Lhe orientamos Mas é o Espírito Santo Que vai falando com você Desculpe É você que vai ouvindo Deus Nós somos seus auxiliares Mas o Espírito Santo Que fala comigo Fala com você Se coloque em pé Por gentileza